Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês os tapetes que eu fiz florido olha que lindo que ficou. Antes de eu mostrar, vocês deixam o like que ajuda muito no meu vídeo Puxa a vinheta! Todos os tapetes que eu fiz, é com aquela linha que eu fiz o vídeo que eu mostrei para vocês. Esse tapete aqui eu demorei um dia só, um instantinho eu fiz ele, essa linha aqui do meio é barroco essa daqui é fiel, e essa aqui é fiel também. Um tapete assim é R$ 25,00, os dois juntos é R$ 50,00 é barato né. Esse tapete aqui, ele fica lindo perto do fogão e fazer mais quatro quatro folhas, flor dessa aqui, mais quatro, mais comprido assim ó, aí põe perto da pia, fica muito bonito. Perto do fogão, perto da pia, perto da reladeira, fica lindo. Essa linha aqui, esse barbante aqui é muito bom para trabalhar com ele ó, é tanto essa cor com essa aqui, eu fiz com o barbante fiel Ó, esse barbante é muito bom, gostei dele. Olha como ficou lindo. Um instantinho eu fiz esse tapete aqui, rapidinho. Esse tapete aqui, eu fiz com a flor pescada, mas aqui não sei porque ela ficou mais escura, mas é a mesma barbante, mesma coisa. E aqui embaixo também eu fiz com aquela baroco. Esse aqui é baroco também, essa daqui. Olha, eu fiz o bico bem simples. Aqui destacou bem esse verde aqui né. E aqui, para apanhar mais outra parte aqui, apanhar mais três flores, fica bonito. E fazer bem grande. Aí que fica lindo com a mesa assim ó, dá até dado para no chão né. Esse aí fica para fazer um jogo de cozinha muito bonito, fica lindo. Pessoal, eu fiz o jogo ó, no instantinho eu fiz. Dá para parar no pé da cama, na porta da sala, na porta da cozinha. Todo lugar que você põe fica bonito. Olha como foi. Só que essa linha, é uma linha só, como ficou diferente ó. Aqui ficou mais escura. Essas duas ficou mais claras, não sei porque. Acho que é o começo da linha né. Esse jogo aqui, eu vendo por 60 reais. Eu tenho um monte de pedido, eu não estou vencendo fazer. Pessoal, esse sapete aqui, eu acho que ele ficaria bom com o verde. O verde, fazer o bico verde, para ele aparecer mais né. O que vocês acham aí? Dá uma ideia aí. Fica bonito assim, mas se pôr um bico verde desse aqui, eu acho que ficaria mais bonito né. Ou se não, desse da flor. Um dessas cores aqui, ele destacava mais né. Assim mesmo, acho que ficou bonito. O crochê, do jeito que você faz ele, ele fica lindo mesmo. Oi pessoal, qual o tapete que vocês acharam mais bonito aí? Comenta aí, que eu vejo tudo viu. Olha como tá bonito né. Eu acho que tá bonito, não sei vocês né. Compartilha esse vídeo com as tuas amigas, que elas vão gostar. Deixa o like, inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.